O meu coração Não consegue silenciar O teu desejo O teu amor O teu querer Que a cada almoce Do amanhã Aumenta o meu querer E os meus sonhos Que te desejam Como a própria Felicidade Como a própria Eternidade Espelho Do meu amor O 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 meu amor Aumenta o meu amor